Olá, aqui é o Enes Guerriero do EquilibrioContinuo.com.br Transforme a sua vida com a EFT. Eu quero fazer com você hoje um exercício, aliás, o primeiro exercício de uma série de cinco exercícios. Eu vou colocar um exercício por semana, durante cinco semanas, falando sobre os cinco passos para você ficar bem. E com certeza, nós podemos, se nós seguimos esses passos, nós vamos ficar bem. Assim, esses cinco exercícios dessa série são exercícios preliminares para começar a dar o primeiro passo. Fazer essa locomotiva pesada, enferrujada que nós somos, começar a andar e começar a obter velocidade. Lógico que cada um desses passos requer, tem muito mais, tem situações muito mais profundas ali dentro, requer um estudo mais profundo, requer um autoconhecimento mais profundo. Vale a pena você se aprofundar mesmo no tema e fazer esses exercícios por conta própria, talvez aprendendo melhor a EFT, fazer esses exercícios assim. Mas, vamos lá. O primeiro passo é o quanto você é grato na sua vida. Quanto de gratidão você tem na sua vida? Gratidão é imensamente importante, importantíssimo na nossa vida. Se nós tivermos um sentimento de gratidão, o nosso corpo produz endorfina, o nosso corpo produz dopamina, que são hormônios da felicidade, do bem-estar. Mas, às vezes, nós temos inúmeras situações da vida que eu não consigo ser grato, eu não posso, como eu posso ser grato se minha vida está isso, isso, isso e aquilo. E aí a gente, ó, se castiga, né? Se castiga por causa disso. Então, agora eu gostaria que você fechasse o olho um pouquinho, respirasse fundo, fizesse um resumo da sua vida rapidamente, assim, um filminho da sua vida, e visse o quanto você está grato, o quanto você sente a gratidão, a apreciação da sua vida. 10 seria muito grato, 0 não consigo. De 0 a 10, quanto está? Pode ter vários fatores por não se sentir grato, mas vamos tentar mexer essa locomotiva hoje, tá bom? Vamos lá? Então, respira fundo. Se você não conhece a EFT, vamos fazer junto, faça junto comigo, leve estoques em alguns pontos energéticos, que nós assim conseguimos liberar muitos bloqueios na nossa cabeça. Vamos lá? É só seguir comigo, nos pontos que eu faço, e repita comigo algumas frases. Se algumas frases, se você quiser ir mais detalhado no seu caso, faça frases para o seu caso, invente as suas próprias frases que reflitam o seu caso. Tá bom? Então vamos lá, respira fundo, vamos bater no ponto do Karatê. Mesmo que eu possa ter meus motivos, de achar que eu não tenho gratidão, eu ainda assim procuro me aceitar como eu sou, procuro me amar como eu sou, e procuro também buscar o sentimento de gratidão em cada momento da minha vida. Vamos repetir? Mesmo que eu tenha situações na vida, do meu dia a dia, que provem que eu não posso ser grato na vida, eu estou sempre reclamando, sempre achando ruim de alguma coisa, sempre me lamentando, eu ainda assim procuro agora me aceitar como eu sou, e mais ainda, eu procuro ser grato com a vida. Mesmo que eu tenha tantos motivos para reclamar da vida, eu procuro agora me aceitar como eu sou, e mais ainda, eu procuro ser grato, e procuro obter a gratidão pelo simples fato de eu estar ciente de que eu posso melhorar a minha vida. Inspira fundo, vamos na sequência dos pontos. Tantos altos e baixos na vida, tantas situações ruins, são os problemas do dia a dia. Fazem eu reclamar muito da vida, e eu reclamo, e eu me queixo, e eu lamento, lamento muito a minha vida. Como eu posso ser grato? E se eu tivesse um pouquinho de gratidão pela vida? Mas como eu posso ser grato? Se eu tenho tantos motivos para reclamar? Mas o simples fato de eu estar aqui agora, querendo mudar a minha vida, já é um enorme motivo de gratidão. Eu posso começar fazendo um exercício de gratidão, começando pelas pequenas coisas. Eu posso começar a ser grato pela vida. Eu posso começar a ser grato pelo fato de eu estar aqui hoje. Eu posso começar a apreciar a vida. mesmo que tenha seus altos e baixos, muitas vezes mais baixos que altos, eu posso apreciar a vida como ela é. Eu posso começar a sentir essa vibração de apreciar a vida. Sentir essa vibração de agradecer a vida. Essa vibração me aquece. Essa vibração me ilumina. Essa vibração toma conta do meu corpo e me anima. Eu fico todo entusiasmado por sentir a gratidão. Eu fico cheio de entusiasmo por sentir a gratidão. Grato pelas pequenas coisas. Grato de poder estar aqui agora. Grato por poder buscar uma solução para a minha vida. Grato por já estar no caminho dessa solução. Eu agradeço a minha vida. Inspira fundo, solta. E aí como está? Como eu expliquei, existem muitos fatores para a gente não conseguir sentir essa gratidão na vida. Mas esse exercício é o primeiro passo. Se você o fizer constantemente, você vai começar cada vez mais, vibrar cada vez melhor. É esse sentimento de gratidão na vida. E como eu falei, essa vibração de gratidão traz endorfina, dopamina, serotonina, todos os hormônios da felicidade, do bem-estar e da prosperidade. Por isso, seja grato. Desenvolva a verdadeira gratidão. Ok? Eu desejo tudo de bom para você. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. E se não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva no canal. Vale a pena. sempre vídeos novos para você com exercícios da EFT. E na semana que vem, o segundo passo para você ficar sempre bem. O segundo passo é você se aceitar como você é. Valeu? Eu desejo tudo de bom. Muita paz, muita saúde, muita felicidade, muita gratidão pela vida. Principalmente, muito bom humor. Valeu? Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.